Não adianta você sair comigo Querendo compromisso, eu só quero é curtição Não adianta você se apaixonar Não quero nada sério, eu só quero é ficar Sair com a mulherada pra gastar e ostentar Sair com a mulherada pra gastar e farrear Eu quero farra, eu quero curtição Quero gastar o meu dinheiro e tirar onda de patrão Eu quero farra, eu só quero gastar Pouco me falta essa manhã, eu tenho conta pra pagar Eu quero farra, eu quero curtição Quero gastar o meu dinheiro e tirar onda de patrão Eu quero farra, eu só quero gastar Pouco me falta essa manhã, eu tenho conta pra pagar Não adianta você sair comigo Não adianta você sair comigo Querendo compromisso, eu só quero é curtição Não adianta você se apaixonar Não adianta você se apaixonar Não quero nada sério, eu só quero é ficar Sair com a mulherada pra gastar e ostentar Sair com a mulherada pra gastar e farrear Eu quero farra, eu quero curtição Quero gastar o meu dinheiro e tirar onda de patrão Eu quero farra, eu só quero gastar Pouco me falta essa manhã, eu tenho conta pra pagar Eu quero farra, eu quero curtição Quero gastar o meu dinheiro e tirar onda de patrão Eu quero farra, eu só quero gastar Pouco me falta essa manhã, eu tenho conta pra pagar Come com a gente que é sucesso, mãe Eu só quero farra, delícia Que suíço é esse? Os pão frêmicos